Essa agora que a gente vai fazer é uma canção do samba do Alexandre Pérez com o Davi. Davi, tá por aí também? Beleza, gente. Ah, que maravilha. O tempo. Tchau. E o samba vai amanhecer, depois que o tempo passar. Faz o couro do samba tremer, e o couro vai a gente esquentar. Se o rai em meu gado doer, ou fica vendo o tempo passar. Só espero um dia saber, o samba vai amanhecer, depois que o tempo passar. O tempo em trás, paixões na vida, se eu desenhar, ele me tira. Eu já provei nessa dor, agora eu só quero amor. O tempo me diz que o tempo, o tempo me diz que o tempo, o tempo me diz que o tempo passou. O tempo me diz que o tempo, o tempo me diz que o tempo passou. Me faz pensar, eu não vai ter. E quando eu quis me esconder, eu lembro que o meu me achou lascou E não perdeu, e guardou, e me estremar, naquilo que eu fui Se eu roubar, me rodeia, o meu violão desamou De mim fiz um moleque amor, e nos últimos dessa vida eu me chego Mas o povo do samba tremei, o povo pra gente esquentar Se o paraíba é o calor do meu, vou ficar lendo o tempo passar Só espero um dia saber, eu sou um barbalho adoecer Depois que o tempo passar O povo do samba tremei, o povo pra gente esquentar Se o paraíba é o calor do meu, vou ficar lendo o tempo passar Só espero um dia saber, eu sou um barbalho adoecer Depois que o tempo passar O tempo do samba tremei, o povo pra gente esquentar Ele me descanhar, ele me desviar Desde a própria e desculpa, a própria e superiça O amor do tempo me despeitando O tempo me desviando, o tempo me desviando O tempo me desviando, o tempo me desviando O tempo me desviando, o tempo me desviando Eu te amo